Ooooooooh! 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 Pare, repara! Olha como ela chama! Olha como ela briga! Olha que maravilha! Essa piola tem um óleo azul! Essa loirinha com cabelo bombeiro! Aquela índia tem sotaque do sul! Essa mulata é pra povo Brasil! A cozinheira tá falando alemão! A princesinha tá falando no pé! A italiana cozinhando feijão! A americana se cantou com velha! Olha o braço que manjava! Já tô ganhando a beira! A nossa americana mudando a porta no planeta! A cabeça do presidente trazendo a solução! Vem da comida pra viver do casal! Pare, repara! Olha como ela chama! Olha como ela briga! Olha que maravilha! Essa quiola tem um óleo azul! Corinha com cabelo bombeiro! Aquela índia tem sotaque do sul! Essa mulata é pra povo Brasil! A cozinheira tá falando alemão! A princesinha tá falando no pé! A italiana cozinhando feijão! A americana se cantou com velha! A americana se cantava! Pode tocar na batalha! A nossa americana mudando a porta no planeta! Acabou com o presidente, Ai o senhor da solução! Fica aqui pra tanto pé dos braços, meu Deus se paga e repara Olha como é uma samba, olha como é uma pira, olha que maravilha Fica aqui pra tanto pé dos braços, meu Deus se paga e repara Fica aqui pra tanto pé dos braços, meu Deus se paga e repara